Ripa na Chulipa Passos na constelação A nossa, a nossa estelar Corpos em translação Estações para amar Dançarão o prazer Mais fundo que o mar Quando estou com você Noites a bailar Vem amor E só você me faz sonhar Vem por favor Quando deixa a dança atender Me abraça E abraça E deixa eu ser Seu pai Noites a bailar Vem amor E só você me faz sonhar Vem por favor Não deixa a dança terminar Me abraça E deixa eu ser Seu pai Vem por favor Vem por favor Vem por favor Na estrada ponta do pé Na rua Vem por favor Você é o meu pai Só danço com você Estrelas e do ar Noites a bailar Passos na constelação A nossa, a nossa estelar Corpos em translação Em estações para amar Dançarão o prazer Mais fundo que o mar Quando estou com você Noites a bailar Vem por favor E só você me faz sonhar Vem por favor Não deixa a dança terminar E abraça E deixa eu ser Seu pai Noites a bailar Vem por favor Vem por favor Vem por favor Deixa a dança terminar E abraça Deixa eu ser Seu pai Noites a bailar Noites a bailar Noites a bailar Noites a bailar Não deixei Não deixe Não deixe Ei